O Podrinho é um campone, campeão de porra nenhuma. Há sete anos na fila e eliminado de tudo. Dá pena ver o surtado, acredita que será campeão. Só ganhar no apito, amigo, e na sorte, Podrinho, Rabudão. É o cavalo paraguaio com grife, o roce guarani. Fiasco tão grande, eu juro, na minha vida nunca vi. Que várzea!